Dizer aí, né, de várias diretoras, a Tati também, né, a Rai, Marina, não sei se a Diana, Diana já entrou, Diana também estava com a gente lá, então aí quero dizer a todas as consultoras e consultores de beleza, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, sinta-se bem, tirem todas as dúvidas, eu me chamo Poliana, moro aqui em Juína, Mato Grosso, sou diretora sênior de vendas da Marqueiro Brasil, dizer hoje que é um prazer estar aqui com vocês, tirem todas as dúvidas, sugue aí tudo o que vocês podem de todas as diretoras que estão aqui nessa sala, tá? Então aí, né, quanta gente linda, quanta gente maravilhosa, então aí qual foi o intuito, né, de começar aí essa escola, essa escola de inícios que aí várias diretoras tiveram? O intuito é que vocês venham aproveitar tudo que essa empresa, antes de começar, né, aí tá a Thalita, a Tati, a Rai, a Marina, querem falar alguma coisa, né, só que já começa o treinamento, né, e tá tudo bem? Eu quero dizer que só vale a pena ficar aqui até às 11 horas, meia-noite dos horários de Brasília, se for pra fazer, se não for pra fazer, desligue e vai embora, porque não vale a pena, é isso que eu queria dizer, obrigada. Podemos acabar o treinamento aqui, né, Rai? Meninas, é isso aí, então. Eu só quero, eu só quero parabenizar todas as consultoras que prontamente aceitaram os convites de suas diretoras, né, nós, eu, a Polly, em especial, a Tati que eu conhecendo agora, não sei se tem alguma outra dívida aqui, a gente já se conversa, eu e a Polly, e eu agradeço ela por ela ter aceitado essa minha ideia ali que eu conversei, falei, Polly, vamos fazer algo e tal, e ela imediatamente, assim, prontamente já aceitou junto com a Marina, e aí eu quero parabenizar todas vocês, consultoras, que se dispuseram pra estar aqui com a gente, a gente entende que nessa era digital tem muitos treinamentos, tem muitas coisas online, mas a gente precisa aprender a filtrar aquilo que a gente vai aprender, né, então tem muitos conteúdos, tem, uma infinidade de conteúdo aí disponível nessas redes sociais, mas vamos trabalhar com aquilo que a sua diretora, aquilo que a gente tá alinhando com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão colher os resultados que vocês merecem. Eu estou no negócio já fazem oito anos, eu posso te falar que o início, a parte da iniciação é aquele dinheirinho gostoso pra realizar sonhos, eu costumo falar que o dinheiro da venda é o dinheiro pra você pagar contas, Travou pra você também? O coração que todos vocês aproveitem as dicas que serão dadas aqui, né, a gente vai começar com a pole e qualquer dúvida que a gente tá aqui à disposição pra somar, mas olha, caderninho, caneta, papel, lápis na mão, anotem tudo e a gente tá aqui pra somar com vocês, tá bom, Beira? Excelente treinamento pra nós. Vamos lá então, né, dar início aí à nossa primeira aula. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que a nossa carreira aí é faltada a Ele, né, pra quem ainda não sabe, em fevereiro de 2021, agora, a minha unidade poderosa foi aí a top 12 de vendas do Brasil. Saber que isso aí é toda honra, toda glória seja dado a Deus e dizer que é um prazer estar aqui, dizer que se hoje eu estou nesse negócio, se hoje nós estamos aí top 12, foi que um dia eu decidi ser consultora de beleza, que um dia eu decidi sair da minha zona de conforto, que eu comecei aí do zero, pouquinho por degrau por degrau e hoje tá aí entre as tops do Brasil. E eu quero dizer pra vocês, pra todos vocês que estão aqui, que todos nós precisaremos passar, nós até um frio no coração agora, porque a Dani contando tá na sala, né, galera? Dani, tchau linda, bem-vinda. Dizer aí que tudo é uma construção, que o que vocês... Dani, você nem sabe como eu vou falar da tua vida hoje, olha, se a sua orelha doer, entendeu? A culpa é da Rai e da Tati. Quero dizer aí, né, que tudo isso... Mulher, eu não tô fazendo eu falar, mulher, eu quero... Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha situação. Tô aqui, ó, minha filha mais nova, minha sogra, minha outra sobrinha e a Natália, tudo enchendo o bucho de doce que eu tive que levar lá na padaria pra comprar agora, tô aqui esperando lascar o bico pra poder falar, mas mete bala que eu tô aqui ouvindo. Ok, bem-vinda, bem-vinda. Então, nossa, tá engasguida agora. Vocês, ei, agora eu super imagino... Entendo vocês, consultora, vão falar, ai, vamos com a dívida, aí engasga, né? Nossa, agora vocês têm todo aí o meu apoio. Dizer aí que a Dani Fontana é a nacional maravilhosa, que é a minha nacional, eu falo que eu sou a quarta geração dela, né? Mas ela aí me apoia com todo amor, dizer que a minha carreira dividiu aí depois de conhecê-la pessoalmente. Já fui na casa dela, sou muito grata também à Tati, que teve essa ponte aí. Miga, te amo. Hi, que nós estamos começando agora esse trabalho. Dizer que trabalhar em Mary Kay é único por essa parceria. Trabalhar em Mary Kay hoje, eu consigo ajudar pessoas e, principalmente, também tenho muito a minha ajuda. Aprendo também. Como a nossa empresa, né? A fofoqueira deu pra você, Rayane, que nós estávamos tentando descobrir quem que era a fofoqueira do dia de ter falado com a Dani, né? Mas tudo bem. Dizer aí que a nossa empresa é primeiro Deus, segundo família, por isso. Um dia eu ouvi. Eu trabalhava aí numa instituição de crédito, um dia eu ouvi que Mary Kay era primeiro Deus, segundo família, terceiro carreira, eu queria ser uma mãe mais presente. Eu entrei nesse negócio há cinco anos atrás pra comprar base com desconto e hoje sou uma diretora, ando no meu carro corda e rosa e eu tenho muito orgulho de olhar pra minha trajetória, saber de tudo que eu consegui até aqui. Muitas vezes eu posso olhar a minha velocidade, achar que foi rápido, que foi devagar. Isso aí são conclusões que eu terei. Mas é necessário que vocês tenham a conclusão de vocês nessa trajetória. A minha história começou, então, há cinco anos. Quando eu entrei na Mary Kay pra comprar base com desconto, eu brinquei de fazer Mary Kay oito meses e com oito meses eu entendi que esse negócio poderia dar uma renda pra mim e pra minha família e transformar a minha história. Daí eu ouvi do meu esposo que quem ganhava dinheiro nesse negócio era só diretora de vendas e hoje eu sou muito grata por Deus ter usado ele e ter me dito essa frase porque eu decidi ser uma diretora de vendas. Eu não sabia pro que tinha que fazer, pra onde que eu tinha que ir, eu só tinha tomado a decisão de ser diretora. Iniciei, então, bem aí, né, focada em estudar e adquirir conhecimento e seis meses depois eu me tornei diretora de vendas. Pra essa decisão, então, em setembro de 2017, um ano e pouco depois do meu cadastro, eu me tornei diretora e aí decidi ser exclusiva à Mary Kay. Depois disso, com muitos aprendizados, depois de um ano e três meses, conquistei aí, a nossa unidade conquistou o carro cordeirosa e hoje eu sei que Mary Kay é o que eu quero fazer até quando eu morrer. Hoje eu sei que tem muitas mulheres que precisam de mim e tem muitas mulheres que também me ensinam. Então, esse é o meu legado e meu propósito de vida. E o que eu quero dizer pra todas vocês é que todas vocês podem construir aí uma história de sucesso na vida de vocês. O que vocês precisam fazer foi a mesma coisa que eu fiz, foi tomar uma decisão há um tempo atrás. Tá? Então, hoje, eu não sei como a tua vida tá, eu não sei o que você quer conquistar, mas aí eu quero, né, papel e caneta na mão, que eu vou fazer algumas perguntas pra você e eu quero que você responda. Algumas perguntas você responderá pra você mesma, se você ainda não tem resposta, você irá analisar. E aí nós vamos falar de um cenário pelo qual nós estamos vivendo. Há um ano atrás, né, nós iniciávamos aí um processo de pandemia do Brasil, algo nunca visto, né, pela nossa geração, e cá estamos nós um ano depois. vivendo na pandemia, se reinventando, e aí, né, muitas pessoas hoje me perguntam, muitas consultoras de beleza, pô, ali, como que é a pandemia pra você? Não é bom a gente falar de pandemia onde tem pessoas morrendo e famílias, né, sofrendo. Mas o que eu posso dizer é que tudo que acontece, Deus tem um propósito, nada fugiu do controle dele, e eu vou buscar aí todas as formas de me reinventar todos os dias pra trazer o melhor pra mim, e pra minha família, e pra quem tá à minha volta. Então, nesse último ano aí de pandemia, foi o ano que eu mais cresci no ramo, né, Mary Kay, na minha carreira, foi o ano que eu faturei aí mais dinheiro, e aí, no mês passado, foi quando aí a gente bateu recorde de produção, e ficamos em top 12 de todo o território nacional do nosso seminário Safira. E eu quero dizer aí pra vocês, né, quero que você pense que há um ano atrás, se você imaginaria que hoje você estaria aqui vivendo um ano de pandemia, ou se você pensou, como a grande maioria, que 15 dias o comércio fecharia e que tudo voltaria ao normal. Então, eu quero que você analise se hoje, se há um ano atrás, você se imaginaria como você está hoje. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você responda. Se há um ano atrás, você imaginaria como você está hoje. E a segunda pergunta que eu quero fazer é como que você vai se ver no próximo ano? Nós vamos fazer aí uma trajetória de um ano atrás para o ano que vem. O que a gente vive hoje é reflexo de tudo aquilo que a gente viveu no ano passado, de tudo que a gente plantou. E o ano que vem vai ser aí um reflexo de tudo que você está plantando aqui agora. Eu sei de muitas pessoas que plantaram muito, que plantaram muito no último ano e que agora estão colhendo os seus frutos. Tem aí, né, consultoras de beleza do qual eu admiro, que tem trabalhado, diretora de vendas que estão comigo, consultoras que começaram agora decididas a plantar. E são essas pessoas que terão aí boas colheitas. Sei também de algumas pessoas que ficaram pelo caminho, porque decidiram parar, decidiram desistir. Poli, e aí? E aí que todas as pessoas farão suas escolhas, ou de continuar, ou de parar. E é por isso que você tem que se perguntar, né? Nós estamos aqui numa escola de inícios que fala aí, que nós vamos falar hoje do que você pode aí ganhar nesse negócio Mary Kay nas duas vias de ganhos que nós temos. Mas, você precisa saber aonde que você quer estar o ano que vem. Para isso, eu quero que você coloque aí a terceira pergunta. Como que você vê a carreira Mary Kay? O que que você enxerga desse negócio? Como assim, Poli? Você enxerga esse negócio que realmente é para a tua vida? Muitas vezes a gente fala assim, carreira Mary Kay. Carreira Mary Kay, Poli, o que que é a carreira Mary Kay? Olha só, pensa na carreira Mary Kay como a carreira de um médico, a carreira de um, de, de, de alguém que formou, é, é professor, 30 anos, de, ai, vamos lá, quem mais? De nutricionista, qualquer profissão que a pessoa formou e ela vai trabalhar aí durante anos. Se você já se imaginou como que vai ser aí, qual carreira, qual carreira você vai decidir seguir? Se eu puder te falar uma pergunta, a minha resposta é, eu decidi fazer a carreira Mary Kay. Eu decidi que isso é o meu trabalho, que eu vou fazer durante 10, durante 15, durante 20, 30 anos e que eu nunca vou me aposentar porque o dia que eu me aposentar, eu vou ficar triste, né? Quantas pessoas a gente vê assim, você aposentar. Quando a gente se aposentar, a gente vai morrer, né? Então, Poli, você vai se aposentar quando? O dia que eu morrer, eu estiver no caixão e um monte de mulher vai lá chorar por mim porque eu tenho certeza que daí um legado vai chorar, Poli morreu, né? Pode fazer festa, pode fazer festa quando eu morrer. Ele pode ficar bem feliz. E é isso que eu quero que vocês também analisem na vida de vocês. Qual é a carreira que você vai seguir? É por isso, eu sei que aqui tem várias novas consultoras, Estou vendo uma aqui minha que acabou de iniciar agora, que é a Érica, é tudo muito novo. Mas, Érica, o quanto antes você tomar a sua decisão, mais rápido serão aí os seus resultados. E é por isso que todas vocês têm que anotar nesse negócio. Se vocês entendem que negócio vocês estão, se quando criança falassem assim, o que você vai ser quando você crescer? Alguma de vocês aí respondeu, eu vou empreender, eu serei uma empreendedora de sucesso, eu aí farei os meus próprios horários, eu farei o meu próprio negócio, eu que vou fazer minha renda. Alguém respondeu isso quando criança? Alguém respondeu que quando criança iria crescer, ia ser mãe, ia vender batom? Ia vender produtos de beleza? E aí a gente vai para o primeiro paradigma, o mundo lá fora não está acostumado a ouvir que daí nós somos vendedores. Quantas vezes eu ouvi, eu era bancária, eu pedi conta de banco para ser, né? Eu nunca imaginei trabalhar com beleza, nem eu, gente, eu nem passava uma base na cara. Tem uma amiga minha que fala assim, amiga, deixa eu fechar a porta aqui, amiga, se pedisse para indicar alguém para ser consultora, você jamais estaria na minha lista. Olha como o povo me via, né? E aí então, quando eu pedi conta lá que eu trabalhava no Cicred, assim que eu me informei diretora, pedi as contas que eu queria ser uma mãe presente, eu ouvi uma vez de uma pessoa, como, né, como que você trocou esse serviço estável para vender batom, para fazer o que você faz? e aquilo, né, eu falei assim, meu Deus, como que as pessoas veem a estabilidade? Hoje eu vejo aí de outra forma, tá? E aí, né, eu perguntei bem assim para aquele senhor, olha só, a sua esposa, deixa eu só voltar um pouquinho sobre quando eu me formei, para vocês entenderem mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo. Eu me formei em 2017, foi uma das maiores crises que o Brasil passou, né? E aí, o que eu ouvi dele é assim, como que você pediu conta nessa crise? Como que você é doida de pedir conta de um serviço estável para vender batom nessa crise que a gente vive? E aí, eu olhei para ele e falei assim, nessa crise, a sua mulher deixou de usar batom? Nessa crise, a sua mulher deixou aí de passar perfume? Ele parou, pensou e falou assim, não. Aí, ele falou assim, não existe crise no seu ramo, né? Falei, não. Antes de pedir conta do Cicred, eu pesquisei o que o ramo dos cosméticos me esperavam aí nos próximos anos, porque na minha cabeça eu também estava trocando um serviço para empreender. E é isso que essa pergunta que vocês vão se fazer agora, como você vê o negócio Mary Kay? Você vê aí como um tapa-buraco, você vê aí como algo provisório e quando aparecer coisa melhor, Mary Kay, tchau, obrigada, foi bom enquanto durou. Isso que vocês precisam avalizar, avaliar, quando nós vamos falar assim de uma carreira Mary Kay. Não adianta, eu abri aqui números, né? Não adianta que eu falar para vocês tudo o que vocês quiserem se vocês não estiverem dispostos, se vocês não estiverem dispostos a mudar a vida de vocês. E agora, eu quero que vocês escrevam aí no papel de vocês quem são os motivos. Quem são os motivos pelo qual vocês trabalham todos os dias? Tudo na vida, nós vamos precisar ter motivos. Por exemplo, o meu era ser uma mãe presente, o meu era dar o melhor, ainda é dar o melhor para os meus filhos. Eu vejo quantas mães aqui, né? Qual é o seu motivo de fazer o que você faz hoje? Qual é o motivo? Por que você levanta? Por que você faz um pouco mais? A primeira resposta que deveria ser seria por nós mesmas, porque nós somos as reais, são assim, o principal motivo pelo qual existimos. Deus colocou a mim e a você aqui na terra para que nós dessemos o nosso melhor. Só que muitas vezes o nosso motivo de fazer o quilômetro extra está ligado à terceira pessoa. Filhos, talvez pais, talvez marido. Pô, e por que que isso acontece? Porque Deus, ele nos colocou aqui na terra para que nós tivéssemos um propósito de vida. E esse propósito de vida é fazer algo, alguém, sem esperar nada em troca. E isso é o que Mary Kay faz. Então, qual aí é o teu motivo? Depois de você, tá? Que você é a que mais tem que se cuidar, você é a que mais tem que se amar, todos os teus sonhos precisarão ser os seus em primeiro lugar. Pô, e por que que você está falando isso? Porque eu vou falar para algumas mulheres casadas, né? O meu sonho é o mesmo que o do meu marido. Não é. Vocês podem aí ter sonhos em conjunto, os dois, mas você tem que ter os teus sonhos. O meu sonho, quando eu iniciei esse negócio, não era o mesmo que o do meu marido, né? Para o meu marido eu era sacoleira, para o meu marido eu chegava tarde e estava vendendo batom. Hoje, ele pode olhar ali no cartaz de metas e ver a fotinha dele que ele vai viajar numa viagem internacional. Aí, ele pegou o sonho e agora é um sonho dele também. Mas isso foi um processo, tá? Por isso que você tem que decidir aí o que você quer fazer. E se você não é a pessoa mais importante da sua vida, você precisa trabalhar isso agora. Porque Deus não deu a tua vida para que você entregasse o melhor para outra pessoa. O melhor teu você vai devolver para Deus. Através disso, você vai fazer com outras pessoas. E aí, nós vamos falar de propósito de vida. Vocês sabiam que muitas pessoas nascem e morrem sem saber por que nasceram o propósito de vida que elas têm? Então, eu quero que você anote aí qual o seu propósito de vida. Eu sei que muitas consultoras de beleza encontraram aí, eu sei de algumas minhas, eu sei das minhas amigas gírias que encontraram o propósito de vida depois que iniciaram esse negócio. E aí, você vai colocar qual é o teu propósito de vida. Poli, eu não sei o meu propósito de vida. Não se preocupe, eu sei, mas muitas pessoas não sabem. Mas propósito de vida é algo que você faz algo para alguém sem esperar aí financeiramente falando. dinheiro. Eu já esperei nesse negócio as pessoas me darem dinheiro e aí foi o tempo que eu mais cresci porque ninguém paga nada para ninguém. Se você quer crescer nesse negócio, coloca Deus em primeiro lugar, chama Ele para ser o seu sócio majoritário, cuida de pessoas e o mais Ele vai fazer. É bíblico, né? Entrega ao Senhor, confia no Senhor em primeiro lugar e o resto Ele dará para você tudo. Não adianta a gente falar de números se você não estiver disposta a ajudar pessoas. Não adianta nós falarmos de dinheiro se você não estiver disposta a transformar a vida de muitas pessoas. Hoje eu olho aí quantas mulheres, né? Eu vejo aí quantas mulheres com sede de mudança. Se hoje uma de vocês saírem daqui decididas a mudar sua história, todo esse treinamento para mim valeu a pena. Porque nós vamos conseguir impactar muitas pessoas pelo qual a gente passa. E eu não sei qual vai ser o seu momento. Eu espero que seja hoje. Porque quando a gente olha para trás, né? A grande maioria das pessoas quando chega aos 60 e aos 80 anos elas olham para trás e a resposta que elas têm é eu poderia ter feito mais. Então não tenham aí essa dúvida de quando vocês vão começar. Comece a fazer como você está, comece a fazer com o que você sabe para quando você tiver melhor você fazer o extraordinário. Para isso, né? Vamos abrir aí toda a carreira Mary Kay. E aí eu sei que muitas de vocês aí têm alguns sonhos, né? Quem aí tem sonhos, né? Quem aí quer conquistar o mundo? Nós temos aí duas formas de ganhar dinheiro nesse negócio. Nós temos a forma de vendas e temos a forma de início, tá? E se eu perguntar para vocês assim qual é o produto anota aí no teu caderno qual é o produto da Mary Kay que você mais ama vender? Se você quiser aí colocar no chat pode colocar. Qual é o produto aí que você mais ama a vender da Mary Kay? Qual é o produto que você mais ama que você vende com a maior facilidade? Se você pudesse vender para todo mundo você venderia. E aí eu já quero te dizer o seguinte nós trabalhamos com venda, né? Olha essa Vanessa aí tá ótima. Nós trabalhamos com vendas. Nós trabalhamos com... Isso é empreender. Vamos lá. Empreender e isso a gente precisa deixar bem claro do que é o empreendedorismo. Em empreendedorismo nós estamos vendendo alguma coisa. nós estamos vendendo uma ideia, tá? Pô, olha todo mundo eu odeio vender. Você vende, querida tranquilamente ou ganhando ou sem ganhar, tá? Olha aí quando você compra uma blusa você vai vender a loja quando você faz uma academia você vai falar aí que a sua academia é melhor todas nós vendemos nós nascemos e aí vai depender de qual a intencionalidade que eu vou vender alguma coisa. Então hoje eu sou muito intencional e aí eu vou falar qual o produto da Mary Kay que eu mais amo que é a oportunidade de negócio. é a oportunidade de oferecer esse produto pra muitas outras pessoas. Eu amo vender eu vi kit 3D base 3D cuidados com a pele olha a oportunidade lápis batom a oportunidade olha só minhas filhas oportunidade por quê? Eu amo levar essa oportunidade pra muitas pessoas eu amo ver amo o que eu mais amo assim ver é uma consultora que começou no negócio sabia passar uma base no rosto e hoje ela arrasa hoje ela se sente linda ela consegue produzir uma make ela consegue imponderar outras mulheres então o produto que eu mais amo na Mary Kay é a oportunidade de negócio na Mary Kay porque nós fazemos duas vendas nós vendemos produto ou nós vendemos a oportunidade e aí se você quer crescer nesse negócio não separa eles trabalham juntos porque olha só quando você vai fazer aí uma demonstração de produto você vai falar do produto e você também pode falar da oportunidade então não é separado é junto o nosso negócio anda junto tá? Poli então você vende só a oportunidade? Não eu vendo o produto também porque é o produto que me abre portas é o produto que me leva até a cliente é o produto que ela ama e se ela não quiser a oportunidade de negócio eu vou amá-la ter dela como minha cliente tá? então pra você que quer fazer carreira pra você que quer se multiplicar pra você que quer ganhar muito dinheiro comece a amar essa oportunidade de negócio comece a gostar de vender essa oportunidade das pessoas fazerem o que a gente faz né? olha só nós oferecemos uma oportunidade onde a pessoa pode comprar com desconto ela pode só comprar com desconto? pode! né? aprendi a maquiar depois de Mary Kay olha só um mês de Mary Kay é isso que eu amo é ver pessoas só pra quem chegou um disco entregue aqui na minha casa já vão resolver eu amo isso saber assim olha só Helena e agora quantas outras mulheres você vai ajudar a ficar mais bonita? quantas outras mulheres você vai ensinar a deixar elas ainda melhores? e isso é o que eu amo na oportunidade de Mary Kay e é por isso quando a gente fala de uma carreira é isso que eu quero fazer o resto da minha vida eu quero deixar mulheres mais bonitas eu quero deixar assim pô ele tá em lockdown e agora querida minha loja tá aberta eu posso ter uma loja na minha casa o que que um vendedor faz? anotem isso o que que um vendedor faz? resolve problemas no lockdown pra nós consultoras nós temos um monte de problema pra resolver pessoas em casa pessoas tristes autoestima caída e aí nós vamos fazer o que? querida eu vim te trazer uma oportunidade pra você ficar mais linda pra você se cuidar pra você se amar ainda mais então nós precisamos né? vamos lá olha a gente tá em crise gente o que é crise? é dinheiro trocando de mão eu falei isso hoje no encontro com as meninas o que é crise? é dinheiro trocando de mão ou olha só não nós estamos em crise vamos lá porque o povo acha assim tá em crise o dinheiro acabou acabou vocês tão vendo o povo rasgar dinheiro na rua? opa tão rasgando dinheiro na rua tão em crise a gente não tá vendo ninguém rasgando dinheiro na rua o que é crise? uns tão ganhando outros estão perdendo e aí nessa troca alguém vai ganhar alguém vai perder alguns setores que estavam ganhando bastante dinheiro lá em 2019 uou na empolgação 2020 alguns outros que não vendiam tanto assim o que aconteceu na pandemia? uou vendeu muito isso é crise uns ganham outros perdem e qual é aí o nosso trabalho? saber pra onde que o dinheiro tá indo porque as pessoas não vão deixar de se cuidar elas não vão deixar ir mesmo em casa tá? elas vão continuar gastando e aí agora você tem que aí tomar uma opção foi lockdown e aí? aí você escolhe se você vai manter aí o teu negócio aberto ou se você vai manter o teu negócio fechado é isso que a gente tem que ter exatamente é visão de negócio e daí o que maior tem que expandir é a minha mente tudo isso que eu tô falando pra vocês é expansão de mente porque se vocês não entenderem que isso é um negócio se vocês não entenderem que com o Mary Kay vocês podem fazer carreira se vocês não se verem fazendo Mary Kay daqui 20 anos opa por que vocês estão fazendo Mary Kay hoje? por que vocês estão fazendo Mary Kay hoje? se você não se vê daqui um ano dois anos cinco anos fazendo Mary Kay se analisem hoje porque tudo que você planta hoje é o que você vai colher amanhã isso é o futuro e aí eu já quero te dizer o seguinte você vai tomar uma decisão e se você não tomar nenhuma decisão também já é uma decisão ok? decidir não fazer nada já é uma decisão que você decidiu tomar tá? Poli e aí eu quero eu quero muito ah você tomou uma decisão querida parabéns você decidiu fazer um negócio aí sabe o que vai acontecer? vai ter os picos e vales no caminho vocês acham que são só flores? ai podia ser só flores né? podia ser só maravilha podia fazer sessão todo mundo comprar podia oferecer oportunidade todo mundo querer podia estar tudo bem a família está sempre bem e isso todo mundo vai ter aí os picos e os vales todos nós vamos passar Poli você tem problema? claro que eu tenho né? tenho problema e aí? e aí a minha postura como eu vou lidar com cada um deles você vai fazer toda a diferença Poli quando você está no pico ai quando eu estou no pico eu estou super feliz eu quero acelerar mas aí e quando você está no vale? eu quero aprender com tudo o que eu estou lá embaixo para poder subir de novo todos nós teremos altos e baixos não tem o coração quando está batendo? pensem no coração agora a pessoa está lá né? no coração bip 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 opa ficou reto morreu pode enterrar não é isso quando a pessoa está lá nos aparelhos do hospital sobe e desce sobe e desce sobe ai quando fez pip morreu e isso vai ser a nossa vida até quando a gente for então não e essa é a decisão que vocês têm que tomar agora hoje tá? não importa a velocidade que vocês vão tomar o que você precisa fazer é decidir fazer sério Poli sério eu decidi ser diretora em novembro eu comecei a trabalhar em fevereiro hoje eu olho para trás e falo ai eu bem poderia ter trabalhado quatro meses antes pronto já aprendi não dá para ficar chorando mais então agora eu tenho que correr para ganhar os quatro meses que eu não ganhei beleza? então vamos aí né falar do que vocês podem ganhar nessa oportunidade de Mary Kay deixa eu ver aqui eu vou compartilhar a tela com vocês ai agora se vocês tiverem qualquer dúvida pode colocar no chat tá? então ai eu vou fazer uma explicação da carreira Mary Kay já que é aula de início né Poli o que que início faz? início te dá uma grana a Mary Kay vai te pagar para treinar pessoas para fazer o que você faz tá? Poli eu acabei de começar no meu negócio eu sei mal para mim que ótimo a pessoa que vai entrar está sabendo menos que você e ai é por isso que você conta com a ajuda das diretoras para te ajudar a ir nesse caminho então eu vou falar para vocês hoje a nossa primeira aula vai ser ai sobre a carreira e sobre os danhos que eu posso ter nesse negócio todas nós quando por exemplo olha só quando a gente vai falar de carreira de crescimento todas nós ganhamos ai lucro com vendas beleza? beleza todas nós ganhamos o lucro com vendas quando a gente fala de carreira de liderança de formar o teu time você tem que começar a chamar as pessoas para fazer o que você faz e ai como que eu visualizo isso? olha só eu me visualizo como uma poliana que tem uma capacidade de vendas vamos lá eu consigo ai vender mil reais no mês ótimo ótimo então ai agora imagina dez e eu já imagino dez poliana na rua cada uma dessas poliana vendendo mil reais cada uma ótimo serão dez mil reais em vendas quando a gente fala de carreira de chamar pessoas é para fazer isso tá? e ai a gente tem todas nós começamos como consultora de beleza a Mary Kay não me contratou porque eu era linda que eu era magra que eu era alta que eu era loira a Mary Kay não me convidou por isso ai que linda que ela é simpática vou convidar ela para ser diretora de vendas não todas nós começamos ai no mesmo lugar dessa carreira e ai nós vamos construindo e é isso que eu amo em Mary Kay meritocracia então não preciso puxar o saco de ninguém para crescer nesse negócio e foi o que mais me desapontou onde eu trabalhava porque se fosse eu ficar dependendo de mim puxar saco dos outros eu ia terminar limpando o chão eu tinha raiva do povo que ficava puxando o saco para crescer na carreira aqui você cresce pelos seus esforços pelo que você quer conquistar então beleza comecei como consultora e ai o que eu ganho lucro nas suas vendas você vai ai pedir teu produto vai oferecer para as tuas amigas o que elas compram e você tem lucro nas vendas ai então eu quero aumentar eu quero ter mais de mim na rua porque eu já gostei desse negócio ótimo ai você vai chamar mais pessoas para fazer o que você faz quando você tem de uma a duas pessoas elas não vão te dar tanto trabalho sim você vai continuar com lucro nas vendas e ai você consegue ganhar comissão começa a ganhar comissão a partir do momento que você tem três filhas ativas na Mary Kay eu vou explicar para vocês já já o que é ativa então quando você tem três filhas a Mary Kay te paga quem que me paga é a Mary Kay você não tira nada do pedido dela quem te paga essa bonificação é a Mary Kay Mary Kay é marketing multinível não Mary Kay é pirâmide não Mary Kay é uma empresa de vendas diretas então quando Mary Kay a nossa fundadora fundou essa empresa ela fundou por isso para que as pessoas crescessem e ensinassem o que elas sabem então a Mary Kay me paga para treiná-las beleza tenho três e ai quando eu tiver cinco a minha comissão aumenta quando eu tiver oito a minha comissão aumenta e ai quando eu tiver dez se eu quiser ser uma diretora de vendas eu vou avisar a Mary Kay e ai eu vou ter mais três vias de ganho que a própria Mary Kay me paga Poli como que a Mary Kay me paga ou na tua conta ou pra você comprar aí em produto vai como você escolher tá Poli vai explicar agora não e anota aí mais uma dica qualquer tudo que você quiser na vida você vai precisar adquirir conhecimento então não pode entregar tudo você tem que decidir estudar você tem que decidir o que você quer nesse negócio tá e ai então tá desenhadinho caso vocês não tenham entendido ai na foto anterior como que são os níveis de carreira então ai vai mudando os seus nomes quando você tiver três se é uma iniciadora estrela quando você tiver cinco é uma líder de grupo futura diretora e ai uma diretora em qualificação se você quiser ser diretora beleza depois eu escrevo pra você nós temos ai os status de consultoras pra que todas vocês entendam quando a gente pede a Mary Kay fala que todas nós começamos no mesmo lugar do mesmo jeito quando uma consultora ela decide vir pra Mary Kay ela vai adquirir ai o seu kit de início ela pode começar só com o kit de início ela pode ela pode começar com dois kits que paga bem pouco e vem muito produto ótimo então ai a Mary Kay tá fazendo um investimento ali ela é uma consultora N ela não é uma consultora ativa ela não comprou o produto da Mary Kay pra lucrar a Mary Kay só fez o investimento nela então consultora ativa é quando ela faz um pedido na Mary Kay quando ela pede produtos e ai o mês que ela faz pedidos ela é uma consultora ativa então nós ganhamos comissão quando essa consultora faz pedido lá beleza e ai nós temos os outros patamares que é consultora parada e consultora terminada toda consultora de venda ela fica ai com disponibilidade de cadastro durante um ano porque eu não quero mais ser consultora se você parou de fazer pedido depois de um ano o seu cadastro expira eu posso voltar? pode a hora que você quiser a única coisa que você não pode voltar se você denegrir a imagem Mary Kay se você não seguir as regras da Mary Kay aí a Mary Kay também pode falar pra você olha só foi bom enquanto durou mais chá porque ela também é uma empresa séria tá? e ai então quando a gente decide iniciar se multiplicar qual que é o nosso papel? a Mary Kay paga pra gente iniciar pra gente treinar e pra gente acompanhar essas novas pessoas que estão entrando no time Poli como que eu faço isso? ensinando o que você sabe Poli mas a consultora não quer olha só todas nós todas vocês que estão aí me olhando agora vocês tem que estarem dispostos a fazer o negócio se vocês não tiverem eu não consigo fazer por você eu consigo fazer com você mas não por você o seu negócio só você vai conseguir desenvolver eu vou conseguir desenvolver o meu juntas a gente consegue trabalhar beleza? então tá então quando eu tenho de uma a duas consultoras ativas então elas fizeram o kit inicial elas fizeram o pedido lá na Mary Kay Poli pode ser qualquer faixa de desconto? pode qualquer uma das quatro faixas de desconto aí você começa a ganhar vamos lá falar aí sobre pedidos meninas quem tá fazendo pedido de 25% tá ganhando dinheiro na Mary Kay? não, não tá vamos aí ser bem olha lá a Gabi Gabi maravilhosa a Gabi acabou escrevendo um chat assim eu comprei o kit de início e fiz o pedido junto eu já sou uma consultora ativa vamos lá pensar junto comigo Gabi, gente pra quem não sabe tem 17 anos ela se emancipou pra fazer o cadastro da Mary Kay porque ela entendeu o quanto ela pode ganhar e ela acabou de fazer 17 anos então no próximo ano se ela não tivesse o cadastro no nome dela ela entendeu tudo que ela poderia ganhar vamos lá então pensar Gabi comprou o kit de início tornou uma consultora? tornou e aí a Gabi fez um pedido junto com o kit de início ela é uma consultora ativa? sim ela é uma consultora ativa porque ela fez um pedido junto com a Mary Kay beleza Gabi? então aí agora tua mami tem mais uma aí pro time dela ela se multiplicou e aí vocês vão arrasar juntas a enjoada tá? mas de uma a duas eu não ganho bônus por quê? porque duas pessoas você treinar você não tem que parar a vida pra treinar duas tá? você vai ajudar ela nesses primeiros passos e ela vai continuar fazendo e aí quando você tem então três iniciadas ativas elas fizeram aí o pedido lá na Mary Kay a gente recebe aí 4% do que elas do que elas compram lá na Mary Kay eu fiz aqui uma simulação pra que vocês entendam mais ou menos como é que é tá? por que mais ou menos? por que? a Mary Kay nos paga de acordo com o que a gente por exemplo nós temos aí o pedido olha o exemplo a gente tem o pedido de 40% que eu quero pessoas que estão decididas a ganhar dinheiro nesse negócio então pedindo de 40% você vai pedir 2.500 na Mary Kay a Mary Kay vai te dar 40% de desconto você vai pagar 1.500 reais esse valor pago pra Mary Kay é o que nós recebemos na comissão e aí a Mary Kay vai deduzir os impostos tá? e de acordo isso aí é com Liliane que eu não sou contadora tá? cada estado vai ter aí a sua dedução de imposto então o cálculo que eu faço aqui é mais ou menos isso ok? beleza então a nova consultora fez aí o pedido de 40% que ela quer ganhar dinheiro ela entendeu que esse negócio dá dinheiro então quem entendeu que o negócio dá dinheiro é pedido de 40% entendeu que o negócio dá dinheiro e aí fez o pedido de 40% então nós recebemos 4% de acordo com o que foi pago pra Mary Kay 1.500 reais tá? 1.500 reais vezes os 4% nós vamos ganhar 60 reais se as 4 porque é de 3 a 4 consultoras mas aí você tá decidida a ganhar dinheiro se as 4 consultoras fizerem pedido de 40% o seu total aí vai ser de 60 reais por pedido vezes as 4 consultoras 240 reais ok? Poli pode variar? pode porque dentro da nossa tabela de desconto aí tem tem vários isso é só pra vocês se vocês entenderem o raciocínio o restante tá tudo certo beleza Poli eu gostei quero iniciar mais gente nesse negócio pra me ganhar dinheiro beleza então de 5 a 7 a sua comissão sobe pra 6% e aí a Mary Kay vai te pagar 6% sobre o pedido pago na Mary Kay se as 7 consultoras fizer 40% que você explicou pra ela pra ela que entendeu como é que ganha dinheiro você vai ganhar em média 630 pio uou olha gente quase metade do pedido de 40% pago e aí pras futuras diretoras Poli eu quero ganhar mais ótimo querido então esse é teu mês anota aí agora esse é teu mês porque todas aquelas que chegarem a primeira vez como no status de cultura diretora agora em março vai conquistar aí essa linda mochila Suzelaine já ganhou a bolsa é linda ela falou que veio tanta necessidade que acho que ela vai me doar até algumas tá então aí quando você tem 8 consultoras no teu time se isso for agora em março você vai ganhar essa linda mochila de presente que a Mary Kay vai mandar na tua casa e ainda você ainda vai ganhar um bônus maravilhoso como que funciona Poli são 8 ou 12% como que funciona se você tiver aí menos de 5 consultoras fazendo pedido você vai ganhar 8% então eu calculei aí que 4 consultoras no teu time tenha feito pedido por que Poli pode ser que dessas ativas nem todas passem pedido certo certo e infelizmente não é 100% da galera que trabalha beleza então os 8% aí vai dar 120 mais ou menos reais por pedido e vezes 4 vai dar 480 reais ai Poli mas tem mais gente aí fazendo pedido aí na minha unidade ótimo se as 8 consultoras fizerem pedido e aí eu quero que vocês olhem bem pra essa tela agora olhem bem pra essa tela agora se 8 das suas consultoras de beleza fizerem pedido de 40% e aí multiplicar vezes 12% a sua comissão vai variar em torno de 1.400 filhos mais de 1.400 filhos e aí eu quero fazer uma seguinte pergunta pra vocês quanto que a gente paga num pedido de 40% quando a gente faz quanto que a gente paga num pedido que a gente faz num pedido de 40% nós pedimos 2.500 fila de produto temos 40% de desconto e pagamos 1.500 reais Mary Kay Ash deixa eu ver o bate-papo aqui Mary Kay Ash desenhou olha só Vanessa isso mesmo 1.500 reais pago olha bem essa comissão Mary Kay já desenhou essa comissão pra toda força de vendas quando você passar o teu pedido de 40% você for pagar em 1.400 3 vezes de 500 reais o pessoal pensa assim meu Deus se eu tivesse 8 minhas nesse negócio e vamos falar assim de número agora se eu tivesse 8 minhas nesse negócio esse pedido tava pago eu não precisava pagar nada em vez de eu ganhar aí mil reais eu ia tá ganhando 2.500 e eu tô falando assim fora as promoções tá eu ia ganhar livre no meu pedido é isso que eu quero e daí vamos pra número você tá pedindo aí 2.500 reais em produto 2.500 pila de produto falei quantas pessoas eu vou atender 10 pessoas 20 pessoas estourando esse pedido já foi aí mas eu tô pedindo pedido de 40% então você tá atendendo aí de 10 a 20 pessoas no mês cadê os outros nem teus parentes já deu 50 dos teus parentes da tia fofoqueira mas ela cuida da cara da tia fofoqueira da amiga da vizinha já passou de 20 e aí quando você vai pagar teu pedido você fala meu Deus e isso foi a pergunta que eu isso foi o que eu me questionei tá gente meu Deus eu tô pagando esse pedido aqui não era pra mim tá pagando nada era pra mim tá pedindo isso aqui esse lucro real tudo no meu bolso então Mary Kay já desenhou você tendo ou você não tendo as suas 8 pra ganhar os 12% querida o teu pedido de 40% tá praticamente pago e aí toda vez que você for pagar teu pedido tu pedala porque você fala assim esse pedido aqui não era pra mim tá pagando nada folha todas podem todos folha eu não quero ser diretora não tem problema se multiplica olha só eu tô falando que o pedido de 40% você vai estar atendendo aí 20 pessoas 20 pessoas 20 20 20 vou colocar ainda muitos você atender 60 nossa não não chega no máximo 40 se você atender alguns aqui e outros lá cadê o restante deixa eu te falar uma coisa a mulher brasileira é a mulher que mais gasta tá mais gasta aí com maquiagem ah é a número 1 é a number 1 do mundo que é a que mais gasta nós temos a base mais vendida do Brasil é pole claro só que nós não temos o batom mais vendido do Brasil vocês sabiam disso não é a Mary Kay que detém aí a maior venda de batom sério pole sério e sabe qual é o item de maquiagem que a mulher brasileira mais usa é o batom mas tá em pandemia ai sério pesquisa aí se a venda de batom caiu na pandemia não caiu só cresceu vocês sabiam aí que com crise sem crise perfumaria o povo não deixa de gastar deixa eu dar outro dado pra você que os homens aí são muito vaidosos e podem falar qualquer coisa dos homens mas eles são fiéis com quem eles compram perfume sabia disso se você não sabe você vai fazer uma lista agora dos homens na minha unidade estão arrasando assim quase todo dia entra um homem que potinha dele lá que tá tendo sorteio que comprou o kit 3D e eu já falo assim falo nossa olha aqui um cliente fiel olha aqui mais um cliente fiel homem anotem isso se você não tem investido aí no público homem tu pensa em investir porque eles estão ficando cada vez mais vaidosos tá e hoje aí foi lá na nossa reunião um homem homem que a gente fala assim né homem ele é homem e ele é consultor de beleza marquei 80% dos produtos ele nem vai usar mas ele sabe que ele é prático e cosmético da dinheiro olha bem olha só a última vez olha bem pra essa fotinha aí olha bem o que você deixou ir pro ralo todo mês o dia que eu entendi isso eu pedalei porque daí eu queria ter minhas 8 urgente e aí foi quando eu tive o meu primeiro pedido de 40% tudo pago meu Deus eu nunca comprei tanto produto pra mim ai eu fiz uma compra daí fiz a compra que eu experimentei perfumes experimentei tudo na Mary Kay então olha só você tá com às vezes você faz seu pedido tá com dó tira 2, 3 produtos por causa do teu lucro o dia aí vim várias coisas pra você pedir tá beleza pole beleza pole eu quero ser diretora igual você eu quero ser magro eu quero ganhar dinheiro igual você ganhou eu quero fazer a barriga igual você tem eu quero dar uma lipada no meu corpo então isso é graças porque eu sou diretora e entrou uma grana aí beleza eu quero ser diretora o que que eu faço quando você tiver 10 você avisa a Mary Kay você manda uma carta lá de intenção ao diretorado pole eu preciso mandar sim porque você pode ter 10, 15, 20 filhas e não querer ser diretora e aí é só você não avisar a Mary Kay mas eu quero beleza você manda a carta pra Mary Kay avisa que você quer ser diretora eles vão olhar só se você tá tudo certo com a empresa se você não quebrou a regra de ouro e aí tá tudo bem você entra e entra em qualificação e tem 4 meses pra se formar pole você acha que ser diretora é difícil tá isso essa carta é uma gente essa carta é antigamente a minha na minha época tinha que escrever agora você precisa preencher acho que é 2 ou 3 pontinhos assim a Suzy que fez por último pode até lembrar né como é né é só responder uns pontinhos assim e foi tá então é só por isso pole o que que tem que fazer pra Mary Kay entender quem quer ser diretora quem não quer tá e é rapidez beleza aí você tem 4 meses pra se formar até 4 meses com essa promoção da Mary Kay eu quero deixar a dica que ela tá falando assim ó a Mary Kay tá falando bem assim pra vocês eu vou mandar um recado da Mary Kay agora ó olha só a Mary Kay tá avisando que esse 25% é bem assim ó eu vou te dar aí prazo de 3 meses no primeiro mês que é março você junta as tuas 10 e aí você tem abril e maio pra se formar igual essa esse ano não tem mais anota aí tá e aí a Mary Kay falou bem assim quer ser diretora a Mary Kay falou bem assim eu quero diretora eu tô contratando diretora por quê? porque não tem a quantidade de diretora suficiente no Brasil beleza? mandei minha carta eu atendi 1 a 4 meses pra se formar Poli quanto tempo você fala? o quanto antes? Suzelane tá aí fechando em 2 meses você tem que fechar o quanto antes tá? seja ligeira 2 no máximo 3 meses 4 meses não é aí isso foi a melhor estratégia tá? mas você tem aí 4 meses e se tudo der merda você tem mais uns meses aí pra trabalhar um pouco mais aí você atendi 1 a 4 meses pra se formar depois você se formou você vai ter aí mais 3 comissões 3 comissões aí no teu curso sério? beleza? beleza vamos lá quanto que recebe? você vai receber bônus das suas diretas você vai receber bônus das suas indiretas olha só o que que é indireta? indireta é quando por exemplo eu tô vendo a Carolzinha aqui Carolzinha é minha filha a gente chama de filha Mary Kay eu iniciei a Carol então a Carol é minha filha direta meio cordão umbilical linda maravilhosa aí a Carol foi lá e iniciou a Helena tô vendo a Helena aqui ela foi lá e iniciou a Helena então a Carol é minha filha direta a Helena é filha da Carol direta então ela é minha indireta entenderam? beleza então eu também ganho dessa galera Poli quando eu começo eu tô lá na minha trajetória eu quero iniciar 10 né se a filha da minha filha cadastra eu ganho? não você só ganha das suas filhas das suas filhas de todo mundo quando você é uma diretora de vendas e quando eu entendi isso também eu falei opa eu quero tudo pra mim porque todas tem que ser minha e aí você ganha esses dois bônus a Mary Kay ainda te dá um bônus de volume ela te dá assim olha só você é diretora eu vou te dar um presente eu vou te dar um bônus um bônus todo mês que vai de 500 a 6 mil reais e aí você ainda ganha de 4 a 5% se você formar descendente na verdade são eu falo três rendas a mais que é das suas indiretas do bônus e a sua descendente então são cinco caixinhas pra você ganhar dinheiro nesse negócio quando eu entendi que era cinco caixinhas pra ganhar dinheiro rapaz e ainda tem o presente que é o carro cor-de-rosa quando eram cinco caixinhas que dependiam de mim eu falei meu Deus é agora que eu vou ganhar dinheiro pô você quer ganhar que tanto? eu quero ganhar tudo tá? pô você quer ser nacional? sim eu serei em nome de Jesus tem uma área nacional aí formada que Deus já desenhou pô você sabe quem é? não sei mas Deus já sabe como eu sei que é isso que eu quero fazer até quando eu morrer então aí pode ser que demore um, dois, três anos mas o meu foco e algumas já tem até a fotinha aí pra colocar no cartaz de metas é minha filha se pronuncie aí levante duas mãos daquelas que toparam junto comigo e aí nós estamos trabalhando pra conquistar pô mas demora olha só se eu estivesse trabalhando pra alguém também demoraria eu trabalhei no Cicred durante três anos e eu nunca ganhei nada além eu não fiquei rica nesse período mas em três anos como diretora de vendas eu mais que tripliquei o quanto eu ganhava eu aí tive a oportunidade de ganhar muito mais eu vou mostrar os meus ganhos pra você talvez pode ser pouco mas eu sei que esse pouco é o que vai fazer com que eu chegue no muito tá bom? e aí então vamos ver quanto que uma diretora ganha e aí a gente sempre fala não existe unidade fraca não existe unidade forte ou fraca existe unidade grande e existe unidade pequena tá? quando eu me formei diretor e aí você vai ter uma unidade pequena se a sua quando você produzia e trabalhar com elas o seu bônus aí de diretora é em média dois mil dois centos reais quando eu me formei diretora minha primeira comissão foi quatro mil reais porque eu tinha uma unidade eu trabalhei eu já tinha uma unidade que tava trabalhando bem tá? então aí unidade pequena acabei de formar formei aí beleza em torno de dois mil reais sua unidade tá crescendo pô, eu vou pontuar em média trinta mil pontos quando vocês as mais velhas já sabem que é ponto mas aí tem a sua pontuação quando você tá produzindo em média trinta mil pontos você ganha aí seus primeiros cinco mil pilas no bolso e olha quanta comissão ah, como diretora a gente ganha comissão sobre a nossa venda você não ganha o bônus quando vocês passam o pedido a gente ganha tá? e aí quando você é uma diretora de carro cor de rosa ali é cinquenta mil pontos ali então essa sou eu no meu carro foi antes antes de eu conquistar meu carro cor de rosa foi quando eu ganhei mais de nove mil reais mas a média aí de uma diretora de carro rosa é nove, dez mil reais que ela ganha por mês tá? e aí quando eu formo uma diretora pô, você tem diretora? tem tem uma formada que é a Marina então ela é minha descendente então ela foi levou todos os bônus que ela que ela da unidade dela pô, ali você eu fico super feliz porque eu quero ver as mulheres ganham dinheiro eu quero ver os povos ganham dinheiro eu que luto pra manter a minha unidade e aí então a Marina tá ganhando essas quatro comissões que é dela e eu ganho quatro por cento sobre a descendência tá? quando aí a gente tá formando olha só de você formar a descendência né? aí mil e oitocentos pilas só da descendência e aqui então está meus ganhos eu peguei aí do último ano deu quase um ano não eu peguei do mês quatro pra cá tá? essa aí foi a minha receita no último ano quando eu olho pra isso eu falo assim meu Deus tem uns picos e vales aí nesses meses que eu deveria ter crescido né? mas tudo bem né? tudo é aprendizado então eu já tenho aí bem foco no que eu quero crescer então essa é a minha comissão como diretora de vendas Mary Kay Poli e suas vendas tá aí? não minhas vendas não estão aí essa é uma comissão que a Mary Kay paga na minha conta apenas por ser diretora de vendas apenas por ter uma unidade e por ter a unidade aí top 12 do Brasil Mulheres Poderosas do qual eu amo de paixão e amo trabalhar com elas beleza? Poli posso ganhar isso? pode mas pra isso você vai ter que passar pelos 100 reais pelos 200 tá? Poli você quer ganhar 100 mil? quero só que eu vou por isso eu vou ter que passar por 4 por 5 por isso que eu tô falando pra você hoje pode ser que o que eu tenha ganhado pra você é pouco tá? mas aí eu sei que eu tô construindo uma área de futura pra ganhar mais e aí quando você tem 5 diretoras você ganha mais aí eu quero dizer o seguinte falei que ia falar da minha nacional hoje ela tá aí querida e olha só que eu tenho um extrato dela que alguém passou já faz tanto tempo acho que eu vou pedir pra ela até eu não atualizar então olha só uma diretora nacional Poli eu quero me aposentar fazendo Mary Kay então escreve isso aí coloca uma diretora nacional pode colocar foto dessa linda aí pra te inspirar você coloca lá isso é longo prazo essa é tua aposentadoria eu entendi que Mary Kay é a minha aposentadoria é o que eu vou ganhar Poli o que você precisa? eu preciso ter apenas 18 mulheres pra querer fazer o que eu faço Poli você acha muito? olha só hoje a minha unidade aí conta com mais de 300 pessoas beleza eu consigo olhar pra minha unidade e enxergar que ali tem 18 pessoas que vão querer ganhar mais e aí não é questão de longe ou difícil é questão de unidade grande e unidade pequena hoje eu consigo visualizar que dentro da minha unidade tem muitas mulheres decididas a transformar a tua história Poli o que você tem que fazer? treinar ensinar as pessoas a quanto elas podem ganhar também Poli o que uma diretora nacional ganha? vamos lá né falar do bônus da NASA se ela ainda tiver aí se ela quiser falar quanto que ela ganha pode perguntar isso direto pra ela então uma nacional é aí quando aumenta o leque ela vai ganhar aí sobre a unidade pessoal Poli continua a ter unidade sempre Mary Kay Ash nossa fundadora falou pedi que você parar de vender o seu negócio para então você vai continuar até na sua então ela é uma diretora ela vai ter aí bônus da unidade pessoal dela ela para de iniciar não a gente nunca para ah então eu nunca vou precisar parar gente qualquer coisa na vida a gente nunca vai precisar parar se parar morrer beleza? é igual tomar banho todo dia parou fet vai ganhar sobre a unidade pessoal agora anote aí tá vai ter danos aí sobre as gerações tá então ela vai ter bônus sobre aqui é sobre as filhas dela que ela iniciou igual quando a gente começou lá como ela é uma diretora sobre a unidade pessoal ela vai ganhar e ter bônus de todas as gerações então por exemplo as diretoras que ela formou as diretoras que as diretoras formou e a diretora que a diretora que a diretora formou não tem a sua tá, 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 tá vai ganhar aí até a sua terceira geração ela ganha né e aí e aí meus ameaços que isso é dinheiro né isso é o que dá acabou a poli não acabou toda nacional quando ela compra quando ela vai lá no sistema fazer pedido é 50% de desconto nos produtos ah, então ela tem que pedir uma quantidade não, qualquer quantidade que ela pedir ela tem 50% a cada nova diretora que ela forma ela ganha 8 mil pila por mês ou por ano ganhou poli, formou formou aí ela vai formar então agora em abril então todo abril todo ano a nacional ganha mais 8 mil reais e aí formou a nacional na descendência dela 18 mil por ano formou agora em abril todo em abril vai ganhar 18 mil ótimo e aí ela ganha 3.500 reais de qualidade de vida o que a gente se mata pra trabalhar a nacional já ganha e poli eu acho super justo porque ela construiu tudo até ali ela tem a viagem das diretoras top se ela não for ela é a única opção que ela pode pra pegar o cartão de viagem por exemplo tô falando pra vocês que eu vou viajar esse ano com meu marido esse ano não ano que vem que eu vou conquistar se eu não for viajar eu perco eu tenho que ir a nacional ela pode aí escolher não, eu não quero viajar lá pra onde o Mercado determinou ela pode escolher o cartão de viagem viajar pra onde ela quiser e aí ela tem um bracelete quem já viu eu tenho uma foto com o bracelete da NASA e aí ela todos os anos ela pode ganhar um ou dois diamantes e junto com ele 150 mil ou 300 mil dólares sabe quantos estão os dólares hoje? uou calcula aí então e aí também tem um summit que é uma viagem internacional que é uma por ano e eu tenho aqui e aí outra coisa carro cor de rosa precisa bater meta? não, a nacional aí já tem por direito a cada três anos ela ganha ela renova aí o bônus de carro rosa média aí de 4.500 reais por mês e tá aqui um estado que eu já consegui da minha NASA só que essa de 2015 66 mil reais como diretora nacional de vendas beleza? pronto pro sucesso? gente! e 10 horas, né? e é isso pô, olha mas por que que você fez toda essa trajetória? porque hoje vocês precisam tomar uma decisão que não é agora se vocês querem aí fazer uma carreira Mary Kay isso é durante os anos né? vou falar aí minha mãe é professora vem de uma família de professora eu conheço a Carolzinha aí, né? desde a época do sítio e hoje estamos trabalhando junto na Mary Kay e a gente foi longe foi mês passado eu vi minha mãe trabalhando durante 20 durante 25 anos ela se aposentou como professora e o salário dela é isso aqui era isso que eu sabia pra minha vida o que nós estamos construindo não é só através de hoje é o que eu quero conquistar tá? então o que eu desejo pra vida de vocês é decisão de mudar a história de vocês então a última tarefa de hoje que vocês terão é qual decisão que vocês tomarão pra fazer esse negócio o que vocês esperam que Mary Kay faça na vida de vocês essa é uma decisão que só você pode tomar não é eu como o Dini não é a Thalita não é a Raiane não é ninguém é você porque você sabe o que você quer conquistar tá? e aí a partir disso você vai precisar colocar em ação nada nem ninguém vai trazer nada de presente pra você essa é uma decisão que você precisa tomar beleza? beleza? eu paro por aqui então agradeço todas vocês e aí na quarta-feira então às 21 horas vai ser outra Dini que vai que vai dar a aula tá? e aí na quarta-feira vocês vão ter uma tarefa outra tarefa qual que é a tarefa de vocês hoje? vocês vão anotar lembra lá das perguntinhas como que você vê Mary Kay tá? o que que você espera desse negócio o que mudou a sua visão hoje vendo tudo isso e o que você decide fazer porque não é por exemplo a condição que você tem hoje ah eu não sei o que eu quero aí então tá a maior indecisão você tem que decidir o que você quer e a partir daí você vai começar a traçar se eu tô te dizendo que Mary Kay pra vida se você quer ser diretora traça quando você quer ser talvez daqui um ano talvez daqui dois anos talvez mês que vem vai depender do seu acesso de urgência mas aí é a sua decisão tá? vamos vamos colocar no grupo sim pra vocês tá? as meninas querem dizer alguma coisa meninas ajudou vocês coloquem em consultora se a aula foi boa se abriu a mente o que que mudou pra vocês e aí deixa agora também pras gírias aí se despedirem gente você não tem vontade de voltar do zero até assim tá? passou um filme na minha cabeça agora porque quando eu comecei esse negócio em 2013 não era nada disso e eu também a decisão de querer ser diretora nós não tínhamos essa ferramenta nós não tínhamos esses cálculos nós não tínhamos essas explicações eu falo porque eu me arrepiei aqui Poli parabéns pela aula acho que se eu fosse consultora eu já estaria saltando aqui já ia falar com a vizinha já ia começar a ligar pra todo mundo amanhã já vou refazer né esse de contato e eu falo assim gente que é bem isso se a gente olha a oportunidade as ferramentas que nós temos agora e quando né eu vou falar quando for no momento de dar aula mas assim eu entrei em 2013 a Poli já entrou mais recente nós não tínhamos essa tecnologia nós não tínhamos essas informações e quando eu decidi foi na raça mesmo sem você tipo nós não nós tínhamos as referências mas nós não tínhamos claros os números e quando a gente vê que a matemática é matemática a marquinha é justa você trabalha você tem resultado você não trabalha você não tem resultado então nós vamos deixar as perguntinhas ali a Poli vai colocar ali no grupo pra gente fazer uma autoanálise as minhas consolas que estão aqui espero vocês me encaminharem amanhã vou dar um prazo aí até amanhã cedo amanhã até meio dia pra vocês me enviarem que de manhã eu tenho os atendimentos pra você porque a gente ama vender né Poli a gente ama vender as outras vidas também então a tarde eu vou estar no escritório eu quero analisar então assim todas vocês que estão aqui eu assim eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam realmente analisarem voltarem essa aula depois a Poli vai deixar o link aqui pra quem quiser reassistir pegar ali o comecinho e tomar a decisão a gente não tá falando de querer ser uma diretora tudo bem eu respeito né eu tenho consultoras que não querem mas visualiza o dinheiro das vendas o dinheiro que vocês podem ganhar com os inícios que isso pode abater no pedido de vocês eu sou uma consultora eterna consultora que faço meus pedidos à vista porque eu vendo e eu recebo com pix graças a Deus ou que seja no crédito mas eu tenho feito meus pedidos de aviso eu fico pensando nossa imagina se fosse tudo ruído de crédito então olha o quão lucrativo seria esse negócio então só um mensagem que eu quero deixar pra vocês analisem com carinho pensam vê aonde vocês estão pecando aí aonde que está o gargalo aonde que está a coisa dificuldade e nós de eles ó estamos aqui beijos excelente noite pra vocês meninas pra vocês aí é mais uma questão de decisão do que muitas vezes eu por exemplo assim né posso falar aqui da Suzy que está aí em qualificação hoje né eu conversei com a Suzy durante três anos e a Suzy não queria de forma nenhuma a primeira coisa que ela falava sobre ser diretora era não era assim caixa alta a N.A. tio e não né amiga e hoje está aí em qualificação então tudo aí vai depender do qual é a decisão que vocês querem como que vocês veem Mary Kay e essa aí vai ser a a principal ferramenta que vai fazer vocês é irem pro próximo nível eu não digo aqui por exemplo olha você deseja que todo mundo seja diretora do fundo do meu coração eu desejo que vocês ganhem hoje o quanto que eu ganho pode ser que seja pouco pra vocês mas hoje o que eu ganho é muito mais do que eu ganhava antes e sei que o que eu vou ganhar futuramente é muito é muito maior do que é hoje mas entendam que esse negócio traz pra vocês tá então eu torço muito pra que vocês tomem a decisão de mudar a vida de vocês seja como for tá mas que deem aí o melhor e olha só umas choram outras vendem lenço crise dinheiro troca de mão e você tem que escolher se você vai dar o dinheiro pra alguém ou se vai pegar eu tô disposta a fazer aí minha grana e fazer acontecer beleza vamos tirar uma fotinha então e aí eu vou mandar pra vocês um vídeo lá no grupo eu quero muito que vocês assistam tá fala sobre vendas que é mais ou menos sobre isso e aí como a gente tá falando de início né na quarta que vem aí tem uma aula maravilhosa pra vocês e abre as câmeras olha só gente tem um aqui ó bendito é o fruto já se mar o nome dele é dele que eu falei olha só conhecendo ele hoje quem tiver cagando não precisa abrir a câmera eu super entendo tá mas se você pode abrir aí tua câmera só pra fotinha tá são duas telas então eu farei duas fotos tá sorriso quem tá cagando não precisa mas o restante pode abrir a câmera por favor calma aí que eu vou colocar no grupo agora e já coloca aqui a outra tá espera aí espera espera olha quarta-feira depois de amanhã a próxima aula né isso gente serão cinco encontros tá hoje quarta aí depois segunda e quarta e a gente finaliza o dia 29 na segunda-feira tá porque daí dia 31 é ó Dinei virou consultora agora deixa eu pausar aqui